Pois é pessoal, vocês pensavam que não ia fazer um vídeo com desafios aqui no canal, são os primeiros desafios E para quem não pensava que eu estava na brincadeira, engane-se Como é que é a baixada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal No vídeo de hoje, vocês já viram no título e no tambonello a imagem O que é que eu vou fazer, vou concluir desafios, como óbvio Mas antes de começar, inscrevam-se no meu canal Obrigado pelos 80 inscritos, obrigado pelas 3216 organizações Inscrevam-se, ative o sininho e deixem o vosso like Quero uma meta de 10 likes nesse vídeo aqui Se bater 10 likes outra vez, eu faço mais desafios E eu prometo mesmo que eu faço o mesmo dia E bora para o vídeo Primeiro desafio, comer cebola, alho, pimenta-moide, vinagre e azeite, tudo ralado Eu ainda tinha duas coisas aqui, o alho e o azeite Mas de resto tenho tudo E eu vou fazer minha mistura só Let's go Olha, tá aqui o copo Vai, eu vou fazer tudo nesse copo e não vou levar a mim Que nojo Não vou levar na senhora Vai dar cheiro a cebola Vê Olha Eu vou fazer Sou o cheiro, mano Sou o cheiro Sou o cheiro Comer cebola, alho, pimenta-moide Mano, nem é mais certo que me disse assim Isso, e diz até isso Há certos desafios que nunca se faz Shhh, olha Vou colocar a arde de coari, meu irmão Quase ideia, meu irmão Não, mano Tu fazes que eu sou o cão Achas que eu não vou Ah, amiga, é mesmo que eu beiro Eu A PORRA, MENOR Vou fazer isso, mas vou Mano, vejam só, vejam só Mano, olha-me só isso, mano Olha-me isso, mano Deve me deixar tudo Ah, mas eu quero vinagre, mano 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 Marta, vejam só Vejam só, vejam só, vejam só Uh, uh, uh Mano Ih, rapaz, eu tô cheio de foi pra fazer isso Mas pra beber, amiga Get the time Ah, mas eu bora buscar aqui maquia Ah, 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 ah Já fui buscar na maquia E esse cheiro tá no meu embrião de estima que todos Veja que não é fake, mano Não faço isso fake Edito sem cortes Sem cortes Sem cortes Sem cortes Pode ir pra um edit Ah, mas sem cortes, mano Isso é Olha, vejam só fazer isso Porque isso é o seguinte Eu sei quem vai me vomitar, tu? Tu estás a ver, mas tipo Sabe como é? Ixi Putz Eh, foi Mano, não lê o que é que tá aqui Mano E aí, mano Olha Olha Eu vejo que já tomo uma cena tipo Tipo Eu vejo que já tomo uma guanga, tu as a ver Tipo Ben, top As a ver Diz 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 Desafio, estás a ver? Vocês estão a ver? Tipo Ben, top Ai, olha o cheiro, mano Hum Estão perto Hum, uma bosta Um óleo lá está a bom apetite, parece aqueles manjos que a gente come, estás a ver? Agora eu puxei. Apetite de notificação, mano. Mano, eu vou vomitar-me todo, tijolo. Sou o primeiro desfeitado de meronda, agora vocês que imaginam os outros. Olha a pizza chegou, e um gão aqui com uma cebola, com um tido misterado. Rapaz, mano. Mano, isso é o seguinte. Eu não posso pensar, mano, duas vezes. Tenho aqui o borde. Sem cortes, mano, sem cortes, eu não quero saber, sem cortes. Ah, amiga, vai a BCC, ó. Ah, vai a BCC. Olha, vou deixar um bocadinho despretaço de cebola. É justo, mano, pô. Estou a concluir os desafios. Vejam só isso, olhem. Vejam só isso, mano. Parece caramelo aí. Caramelo! Caramelo! Hum! Oh, vou deixar um bocadinho de água aí, mano. Para ficar tipo... Isso! Puta, mano! Ixi! Mamãe para ir para tudo para dentro, amigo! Ixi, capeta, mano! Estou brincando. Calma, calma, calma. Sem relações. Eu sei que vocês não querem rolar, senão vocês perdoem um vídeo e não querem isso! Oxi! É, mano. Bem... Tinha aqui o borde. Oh, oh! Reparem! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Calma! É verdade! Não está dando zoom! Não está dando zoom! FonX... Ok mano, olham! Tras... Deix... Calma, deixe nada! Calma, deixe-me abrir a água. Ajuste... T fique a aguentar! Veio aguentar... Deixou a água aí? Tras... Deix... E... Ei, não vejo mito. Ei, ei... Ei, eu moro é bom. Man! Son! Ah! Ah! Nada, olha! Nada! Ah! 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 Gunt desafio. David bebeert água. Água. Essa é a água. 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 Sim, corte moan. Mãe, 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 cor. Puxa deeix. Água. Cooof. Let's go. Cooof. Água. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Áh! Moi. Vocês querem sepa. Vocês querem semo, querem. É bom, é bom. Eu já espontei, já espontei meu dinheiro, né? E P empieza. P pizza, let's go. Olha, tem um um bírag, man. Semente. Vamos ver, vamos ver. Ai, eu sou o chérem, man. Ai, eu sou cheiro, mano. Sem cortes. Mano. Ai, parece-me-lhe. Ah, antes era caramelo. Agora é sim de laranja. 3, 3, 1. 3, 2, 1. Caga nisso, mano. Deixa. Não dá. E ditú, para o vídeo. Não dá. 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 Eu sei que foi um fracassado, mano. Mas prometo que os próximos eu vou concluir. Não dá. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON